Eu largo ela, eu vou chegar lá em casa Eu vou fazer a bordo com ela, eu vou fazer a bordo com ela Na boca da minha mulher, eu vou sentir uma batidada E hoje vai eu abrigo, enquanto eu chegar em casa Eu também acho que não me perdi, não me perdi, não me perdi Se não me perdi, não me perdi, não me perdi Eu sempre assim, ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela Eu vou chegar lá em casa, eu vou fazer a bordo com ela Quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer a bordo com ela Isso, faz o amor, eu não largo ela Eu não largo ela, eu não largo ela Eu não largo ela, eu não largo ela Eu vou fazer a mofoela, da boca da minha mulher Eu sei que não valeu nada, e hoje vai eu não abrir Com a luz de casa em casa, e toda a briga chegou Que eu me ensino de ela e ela vem de me ensino Querendo me alançar E esse é o Brasil que ela larga, eu Eu não largo, ela Ela não larga, eu Eu não largo, ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mofoela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a mofoela O nome dela O nome dela é de Jennifer O nome dela é Jennifer Morita E a garota O nome dela é雪ia E a garota E a garota Eu não largo, ela E a garota Eu não largo, ela E com o Gela em casa, eu vou trazer a mão com ela. Mário, vai ser a próxima Mário. Vai ser a próxima Mário. Vai ser a próxima Mário. Gênero. O Mário próximo do Lúcio. A primeira música, o Mário de Caralho hoje. Nós prometemos que na próxima que eu senti no carro, nós vamos buscar a próxima música. O nome dela é Jennifer. Vamos lá para acabar. Eu não largo. 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 E quando chega lá em casa, eu passei a mão com ela. E quando chega lá em casa. Eu vou cantar minha mulher. Eu senti nova que me maga. E eu já falho rápido. E quando eu chegar em casa Meu Deus abençoe, eu vi o cantinho dela E ela me diz que eu querendo me abraçar E assim, assim Ela não larga, eu Eu não largo ela Ela não larga, eu Eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer algo com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer algo com ela Já desculpa pra vocês Dizem mais roupas Uhul